O atleta no centro de ciclo, Egito Almeida, equipe Lucas Moraro. O atleta no centro de ciclo, Egito Almeida, equipe Lucas Moraro. O atleta no centro de ciclo, Egito Almeida, equipe Lucas Moraro. O atleta no centro de ciclo, Egito Almeida, equipe Lucas Moraro. O atleta no centro de ciclo, Egito Almeida, equipe Lucas Moraro. O atleta no centro de ciclo, Egito Almeida, equipe Lucas Moraro. O atleta no centro de ciclo, Egito Almeida, equipe Lucas Moraro. O atleta no centro de ciclo, Egito Almeida, equipe Lucas Moraro. 6, 3, 3, 4, 1, 8, 9, 9, 10 Estou prontinho! 131, Wagner Alves, Tito Felipe Mota 131, Wagner Alves, Tito Felipe Mota 132, Wagner Alves, Tito Felipe Mota Eu sei o som de Dimashas O que é isso? Flávio de frente. De frente. Obrigado, Néstor. Lado esquerdo. De costas. Lado direito. De frente. Obrigado, Néstor. Obrigado, Néstor. Obrigado, Néstor. Na frente, Néstor. Obrigado, Néstor. 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 Lado esquerdo. De esquerda. Lado direito. De frente. De frente. De frente. De frente. De frente. De frente. E 176 e 1732. Lado esquerdo. De frente. Lado direito De frente Obrigado atletas que podem voltar aos seus lugares Vou pedir de favor a todos os atletas voluntários No fundo do palco No fundo do palco No fundo do palco No fundo do palco Obrigado atletas que podem voltar aos seus lugares No fundo do palco No fundo do palco No fundo do palco Obrigado somente aos atletas Junta mais um pouquinho por favor Obrigado atletas que podem voltar aos seus campeões Obrigado atletas que podem voltar aos seus campeões Eram a ser de palco A sábado e atletas que podem voltar aos seus campeões Obrigado.